Olá, chamo-me João Correia de Freitas, sou professor auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde leciono tecnologia educativa e e-learning. Sou também o responsável do laboratório de e-learning e tenho trabalhado nesta área de conhecimento desde há cerca de 30 anos. Vamos então começar o módulo 2. É um módulo que vai tratar das questões éticas e jurídicas para estar online e vai debruçar-se sobre questões de plágio, questões de propriedade intelectual, direitos autorais e licenciamento e ainda uso crítico e seguro da internet. Com a vossa licença. Então, deixem-me começar este módulo 2 com uma pequena história. Uma história em que eu dei zero a um texto do Presidente da República. Era um texto sobre a Sociedade da Informação. Apareceu muito bem, era um texto que tinha sido apresentado como relatório final de um trabalho de tecnologia educativa, que é uma das disciplinas que eu dou aqui na Faculdade. Ora, acontece que eu descobri que o texto que tinha sido apresentado como introdução desse relatório era, de facto, um texto de um discurso do Presidente da República Portuguesa. E, naturalmente, que assim sendo, não tive outra solução que não fosse cortar completamente essa secção e dar zero ao relatório, porque o texto não tinha aparecido com aspas, nada dizia, não era atribuído à autoria desse texto ao Presidente da República e, portanto, é aquilo que comumente se designa como uma situação de plágio. E não é admissível o plágio na Universidade, como em muitas outras áreas da atividade humana. É precisamente por aqui que vamos começar este módulo de hoje. Vamos falar de plágio, vamos falar de obras que foram indevidamente apropriadas por pessoas que não, os autores. Vamos falar de cópias indevidas. Aqui nós utilizamos o termo pirateadas, cópias que são feitas sem autorização do legítimo dono. E é esta questão que, de alguma forma, perpassa na utilização da internet, que é, muitas vezes, haver a ideia de que se pode ir à internet buscar o que quer que seja, sem pedir licença a ninguém, para podermos utilizar nos nossos trabalhos. De facto, não é assim. Não é admissível que assim seja. A internet está sujeita às mesmas regras da propriedade intelectual de todos os outros suportes e, por isso, temos que estar particularmente atentos para termos a certeza que o bom uso do digital implica que não caiamos nesta armadilha de cópia indevida, de plágio, de utilização abusiva dos conteúdos digitais criados por outros autores, por outras pessoas. Portanto, como vos disse, vamos falar de plágio, propriedade intelectual, direitos autorais, licenciamento e uso crítico e seguro da internet. No caso do plágio, vamos trabalhar alguns exemplos para caracterizar esta situação. Vamos ver como é que podemos evitá-lo, mas mesmo assim aproveitar os conteúdos digitais. Vamos falar um bocadinho também de ferramentas em tipulagem. E vamos apresentar-vos algumas alternativas para termos a certeza que vocês sabem utilizar os conteúdos sem caírem nesta armadilha, neste problema de estarem a plagiar os trabalhos de outros autores. Vamos falar do domínio público, vamos falar de fair use, o uso aceitável, o uso justo. Vamos falar do open access, ou acesso aberto. E ainda vamos falar das questões de referenciação ou atribuição, aquilo que os nossos colegas ingleses chamam de attribution. No caso da propriedade intelectual, direitos autorais e licenciamento, vamos enquadrar muito brevemente estas questões e vamos, sobretudo, apresentar-vos alguns casos concretos. Vamos falar do copyright, vamos falar das licenças GNU e do fenómeno do open source, que a ela está associada. Vamos falar de uma via de distribuição de software praticamente caída em desuso, mas que teve o seu tempo e que faz aqui ficar a devida nota do shareware, do postalware. Depois veremos o que é que se trata. E vamos falar daquilo que é hoje em dia a via principal de poder publicar conteúdos na web com uma licença adequada e que é a licença Creative Commons. Finalmente, no uso crítico e seguro na internet, vamos revisitar algumas questões que penso que a maior parte de vocês tem conhecimento, está ciente de que elas existem, mas vamos falar de uso crítico, vamos falar de comportamentos adequados, vamos falar da atenção que é necessário de dar ao comércio eletrónico, vamos falar de como proteger a vossa privacidade, vamos falar sobre o cumprir da legislação associada aos conteúdos digitais e à internet e vamos falar ainda, muito brevemente, dos cuidados a ter com a preparação adequada do vosso dispositivo digital. E pronto, é este o conteúdo em síntese do módulo 2. O módulo tem a ver com as questões éticas e jurídicas para estar online. Espero que gostem. E aí E aí E aí E aí